Se eu pudesse falar Por nós Se eu quisesse Desaguar Desatar, tornar tudo mais real Eu desaguaria Desatar, te dar tudo mais Somos só Devanei o bom Devanei o só Somos só Devanei o bom Devanei o bom Devanei o só Somos só Devanei Se houvesse Outro lugar País Juris ou Juris verdade Se eu abrisse Essa história Que viria Pra me acampar Puntar 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 Te espero Te espero Te espero Se eu pudesse Falar Se eu quisesse Desaguar Desatar Tornar tudo mais Real Eu desaguaria Desatar te dar Tudo mais Sou-me só Levalei o pão Levalei só Sumo só Levalei Lwow Levalei o pão Levalei o pão Levalei só Sumo só Levalei Se houvesse outro lugar, país Juízo ou juiz verdade Se eu abrisse essa história Quem viria pra me acalmar? 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 Música Música Música